O Centro de Inovação apoia todas as áreas de atuação da empresa no sentido da otimização de processos e rotinas focado na inovação e novas tecnologias. O Centro de Inovação é composto por uma equipa multidisciplinar com três técnicos de informática, três engenheiros civis, um arquiteto e um desenhador. A gestão do centro é partilhada entre o engenheiro responsável e o presidente do Conselho de Administração. Os maiores desafios para o Centro de Inovação da empresa são claramente o de, primeiro, captar e depois manter os recursos humanos para o centro. Tratam-se de técnicos muito qualificados e muito específicos, que são fundamentais possivelmente na nossa atividade. Um segundo aspecto, mudar as mentalidades, quer internamente, quer a nível dos nossos clientes, quer ainda de alguns parceiros com quem trabalhamos. Obrigado também a implementar e a melhorar muito a capacidade de coordenação ao nível dos projetos, envolvendo as diferentes especialidades que a empresa domina. E ainda temos uma questão que é, para a melhoria da nossa própria atividade, algumas escassez de interação com outros centros de inovação de outras empresas que permitam melhorar, no conjunto, aquilo que é a nossa atividade a este nível. Com principais barreiras, faço a sensação de que é preciso haver uma imposição por parte do cliente para que o BIM seja uma realidade nos nossos projetos e também a ausência de normalização ao nível do BIM. Antes de iniciar cada projeto, são feitas reuniões com as equipas envolvidas, com o objetivo de determinar a estratégia e metodologias a implementar. Permitem também a identificação atempada de potenciais desafios específicos do projeto e mitigar um processo contínuo desvios dos processos adaptados. Toda a informação cumpre as tribunais das regras de nomenclatura e de verificação e é difundida através do CDE que respeita a exaltional de 1650. A opção está claramente definida como recolher, gerir e partilhar essa informação. Este é um único conceito de colaboração aos fecheios do Office e ele já nos mostrou, permitindo assim que vários autorizadores indicam mesmo o fecheio em simultâneo. Os nossos templates, famílias Revit, rotinas e outras ferramentas, são continuamente desenvolvidas e atualizadas pela equipa do Centro de Inovação na perspectiva do crescimento contínuo da TPF e da sua liderança no universo BIM. A centralização destes desenvolvimentos garante uma qualidade e uma normalização dos conteúdos, que de outra forma seria muito difícil de controlar. Os modelos Revit são sempre configurados para serem desenvolvidos com a funcionalidade Work Sharing, de modo a garantir a organização do trabalho, de modelação e colaboração simultânea. O trabalho colaborativo ganha maior robustez com a adoção do Microsoft Teams, que oferece um conjunto de ferramentas de comunicação e gestão de equipas, para além de uma fácil interligação com o serviço SharePoint. O Centro de Inovação é responsável pela criação e atualização dos documentos estruturantes que orientam os colaboradores no desenvolvimento dos projetos BIM e que enquadram a colaboração com outros consultores, entidades externas e clientes durante todo o projeto BIM. Estamos profundamente convencidos que a existência de um Centro de Inovação enquanto estrutura não produtiva é a melhor forma de assegurar a transição digital de toda a empresa e que revela a sua maturidade. Não só porque garante a disponibilidade desses elementos para a investigação e desenvolvimento, mas também porque obriga que a produção desenvolva competências digitais próprias. Naturalmente, esta transição não aconteceu em simultâneo em toda a empresa, mas o facto de termos formado pequenas equipas no seio dos diferentes serviços permitiu que o seu conhecimento fosse alastrado aos restantes elementos. Existe a preocupação, se sempre que possível, de combinar colaboradores com diferentes níveis de experiência para que essas partilhas possam acontecer. A melhor prova de que este em mim está a dar frutos são os vários projetos desenvolvidos em BIM pelos diferentes serviços. A formação interna tem sido uma das principais apostas do Centro para o sucesso da transição digital. Estamos também a preparar formações para externos, a pensar nos subcontratados com que habitualmente trabalhamos ou nos clientes que querem transitar connosco. Neste momento, encontra-se também a fase de implementação, um sistema de classificação dos elementos que facilite não só a extração das quantidades, mas também a ligação dos modelos a software de gestão dos empreendimentos. O Centro de Inovação espera que os principais desenvolvimentos de 2020, com o recurso mais frequente à programação visual, a criação de novos modelos de formação e a utilização de tecnologias inovadoras para visualização do projeto, nomeadamente a impressão 3D ou a realidade virtual, sejam aplicados de forma mais abrangente na generalidade dos projetos. O maior impacto do trabalho do Centro de Inovação é a confiança e a segurança dos colaboradores. Eles sabem que produzem de acordo com os melhores procedimentos e que existe uma equipa que os apoia em todas as fases do desenvolvimento de qualquer desafio. Essa confiança é um reflexo da humildade desta equipa e da sua consciência de que a aprendizagem é um processo contínuo. O Centro de Inovação acredita que os seus contributos vão resultar em colaboradores preparados para responder a todos os desafios inerentes à transição digital.